Tu és tudo pra nós, Senhor Seja bem-vindo a este lugar Seja bem-vindo a este lugar Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui, Senhor Sopra teu vento aqui Toma teu tronco Vem reinar Nós queremos te ouvir Aleluia, Deus! Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós queremos te ouvir Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Deus Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Pra você, Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Apareça que seu nome cresça Enche, enche este lugar Enche este lugar Jesus, apareça Mas que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça E o teu nome venha Nem nos seguirá Nem nos seguirá Oh, 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 oh Seus amigos, eles vão mudar, publicamente, como o sonho perdoe na mente, enche a dor da nossa, e todos vão gêneros, gêneros, gêneros do Espírito Santo de Deus, e o nosso amor, ele vai escolher o pão, recebem o nome de Jesus, recebem o nome de Jesus, sinta, sinta a presença de um todo poderoso, ele está aqui, ele está aqui, e está de tocar, oh, ele está aqui, o Exuaca-Maxi, o Deus Emmanuel, oh, aquele que nunca falha, aquele que é o general, o que nunca perdeu em batalha, ele está aqui, esse lugar, sinta a sua glória, sinta a sua glória, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Você pode declarar? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Se bem-vindo, Senhor, na nossa vida, no nosso lar, Se bem-vindo na nossa casa.